A temporada 2016 do Porsche GT3 Cup está se aproximando da metade e a disputa pelo título apresenta momentos interessantes em todas as categorias. Na categoria Cup, a principal, depois da etapa do Velocità, Lico Kayser Model manteve a liderança, mas a vantagem dele caiu, caiu para só 12 pontos em relação ao Miguel Paludo, que agora está isolado na segunda posição do campeonato. O Ricardinho Batista, sempre forte, sempre combativo, vem ali em terceiro. E o Pedro Queirolo é quem vem subindo já algumas etapas, é o quarto no campeonato, é sempre também um nome a ser observado. A categoria Cup Sport tem ainda a liderança do Márcio Basso. Com os resultados do Velocità, mesmo não tendo ganhado nenhuma corrida, o Márcio Basso acabou abrindo vantagem em relação ao Carlos Ambrosio, que é o segundo colocado. A categoria Cup Master tem um novo líder desde a etapa do Velocità, e ele é Maurizio Bili, bicampeão da Cup Master, porque o Guilherme Figueiro, que era líder até a etapa do Velocità, acabou não participando da etapa. Na categoria Challenge, o panorama é ainda mais interessante. Por quê? Porque o Cristiano Piquet teve problemas na etapa de Mojiguassu, terminou em quinto, e a vantagem dele sobre o Gonzalo Huerta caiu só para dois pontos. A disputa vai pegar fogo, sim. Na Challenge Sport, a vantagem é total para a Eloy Cury, mas o Christian Germano, que é o vice-líder, está todo cheio de disposição para começar a virar o jogo. A próxima etapa vai acontecer no dia 6 de agosto, no Autódromo de Interlagos, vai ser a primeira das três provas de Endurance do nosso calendário. É a prova que encerra a primeira metade do calendário de 2016, e que ao mesmo tempo dá início à segunda metade da temporada. É a metade que vai definir os campeões de 2016. Qual é o seu palpite? Vamos acompanhar juntos dia 6 de agosto, no Autódromo de Interlagos.